Olá pessoal! Oi amigos! Estamos aqui mais uma vez para vocês com uma receitinha maravilhosa, não é meu amor? Isso, que é a linguiça toscana de charque com linguiça calabresa e abóbora. Vamos a receita? Toscana de charque é essa daqui, tá? Já está ferventada, daí a gente comprou. Para experimentar só um meio quilo? Meio quilo mais ou menos. Aqui está a abóbora, aqui está o alho, a cebola, o tomate, aquele temperinho básico de sempre, que eu adoro. Também então amarelo, vermelho e verde, coentro, e aqui nós temos tempero baiano, não pode deixar faltar, e colorau, tá bom? As duas linguiças a gente vai pôr para fritar, tá bom? Dá uma fritadinha para soltar um saborzinho a mais. Vamos dar uma fritada e voltamos já lá. Gente, eu já dei uma tostadinha nela, olha o fundo, ela gruda um pouquinho, então, para dar um sabor, entendeu? Agora venho com o alho. Que cheiro, hein, gente? Nossa, mãe! Aqui está quente, está o vento, mais ou menos. Infelizmente voltou. Mas o sol prevalece. É, infelizmente... ele mora no endordante. Agora a cebola, eu piquei mais, uma cebola inteira, minha marida que cortou, já. E porque eu gosto muito de cebola, adoro. Muito bom. Como tempero, eu amo. Agora vamos dar uma boa fritada aqui e nós já volto, tá? Gente, agora nós vem com o pimentão, o tomate, o tomate solta a água, o sal eu só vou pôr depois que cozinhar a abóbora, porque a linguiça sempre tem um saldinho a mais. Então, eu espero um pouquinho. Nós vamos com o tempero baiano, na ponta, porque aqui tem gente que não come, e uma colher, ou mais até, viu, de colorau. Vou pôr uma e meia, tá bom? Aí, ó. Nós vamos dar uma pequena refogada aqui e já volta, tá? Agora nós vamos pôr a abóbora, tá? A abóbora tem que ser mais ou menos assim, porque ela cozinha, ela mõe tudo. É. Então, a gente corta grau, né? Eu adoro mastigar a abóbora. É, é. Muita abóbora? Não é, tá, gente? Diminui depois. Ela murcha muito. Eu pôr uma gota de água aqui, que eu tenho medo de queimar. Vamos envolver ela no tempero de baixo. E aí, nós vamos deixar cozinhar. E aí que vai o coentro, tá? Depois que eu desligo a panela, é que eu ponho o coentro. Então, no final, bem no final. E a abóbora também solta água, né? Então, nós vamos esperar pra ver se vai precisar mais água ou não. E agora, a gente já volta, tá bom? Agora, voltamos aqui. Já tá cozido. Ó, pra vocês verem, ó. Tá bem cozidinho. E eu não gosto muito cozido, porque ela mõe, né? E agora, vamos colocar o coentro, tá? Então, aqui tá misturado. E nós já voltamos, já? Já pra experimentar. Oi, gente. Voltamos aqui pra mostrar a delícia de panelar. Olha que lindo. A abóbora. Olha, gente. Olha. Que maravilha, né? Eu amo. Também, gente. Olha só. É muito bom. E a abóbora pega a gosto, né? A abóbora é boa por causa disso, né? Então, agora, meu marido vai experimentar, tá bom? Vamos experimentar logo, né, gente? Que eu tô aqui salivando. Vamos lá, né? Pegar um pouco aqui, pra vocês verem. Olha isso. Olha. Que maravilha, hein, gente? Agora, chegou a hora maravilhosa, que é de experimentar essa delícia, que é a lindice de charque com calabresa e abóbora. Pra mais é novidade, né, amor? É, pra mais é novidade. Não tinha visto, não. Verdade. A gente nunca tinha experimentado. E no mercado maior que tem aqui no centro da cidade, não tem. Só por abaixo. Aqui pra baixo tem um supermercado pequeno ali, mas muito bem surtido. Ele é pequeno em triasca, né? Foi ali que nós achamos. Ele achou. É. Tá quente, amor? O meu amorzinho tá me ajudando aqui. Abóbora, batata, essas coisas, tudo quente. Eu amo. Bom? Maravilhoso, gente. Façam, gente. É muito gostoso. Não fica tão caro. Eu nem sei quanto foi fácil. Bom, um pacotinho dessa linguiça aqui custou 10 reais. Ah, não é tão caro. Não é tão caro. Mas também não vem muito, né, gente? Pra gente que gosta de comer muito. O gosto é diferente. E não é salgada, não. Não, não é tão salgada, gente. Dá pra vocês comerem tranquilo aí. Comer assim, frita, de qualquer jeito. É, gente. Quer uma linguiça como... Não, não quero, não. Maravilhoso. É, gente. Vou comer mais um tequinho, que eu não sou de ferro, né? Hum, quente? Eu não ajudei a soprar. Não. Tava só no comecinho, tava um pouco quente. Mas agora, no final, que eu comi esse pedaço, não dá batata. Bom, gente. Vale a pena vocês fazerem aí na casa de vocês. E conseguirem encontrar essa linguiça de chá que aí na casa de Iná e na região de vocês. É bom, né? E vocês podem fazer assim também. Ou vocês podem fazer com batata. Pode fazer frita mesmo, né? Com fria. Com macaxeira. Fica ótimo também, gente. No feijão, nossa. Maravilhoso, né? Que deixa o sabor, né? Então, vale a pena fazer aí. E fica aí a receita pra vocês com muito amor, carinho e dedicação. E esperamos que vocês tenham gostado da nossa receita de hoje. Esperamos que vocês gostem. Exatamente, gente. E vocês que estão chegando agora aí, que são os nossos novos inscritos. Então, todos bem-vindos. Fiquem todos à vontade aí no nosso canal. Olha, gente. Tô muito atrapalhado hoje. Não ligue não, tá? E continue nos acompanhando, gente. Não nos deixe, tá bom, gente? Fique com a gente aí, tá? E nos fortaleça, amigos. Aquele que quiser participar do nosso canal, né? Nos fortaleça. Comente. Não deixa, né, gente? Acione o sininho para cada notificação. E dê o seu joinha, tá bom? Deixe o joinha, gente, que é muito importante pra gente. Pro crescimento do nosso canal, tá ok, gente? Então, um grande abraço pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo e tchau. Beijo delicioso com gosto de linguiça de charque e com abóbora. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri